Cupom AliExpress novos liberados para a nova promoção de setembro, semana do cliente AliExpress. Quer saber quais são os cupons? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos do WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que pode ser muito útil durante sua compra do AliExpress. Ainda mais se você vai aproveitar essa promoção que vem aí. Comprar produtos de estoque chinês no AliExpress agora na maioria das vezes está compensando mais comprar durante essas promoções. O que o AliExpress está fazendo? Porque tem os descontos dos lojistas, descontos do próprio AliExpress, além dos cupons de desconto. Só assim mesmo para fazer a diferença no valor final da sua compra. Mas focando na promoção que vem aí primeiramente, ela se chama Semana do Cliente. Na tela da promoção você vai encontrar produtos com até 70% off de desconto sem usar os cupons. Então com cupom o desconto é maior ainda. Vou mostrar para você aqui a tela da promoção e em seguida falamos sobre os cupons que vão estar disponíveis durante essa promoção. Essa aqui é a tela da promoção. Não sei se até a data de início ela pode mudar alguma coisa. Inclusive o link dela está aqui na descrição. Eu digo isso porque não tem nada aqui informando que essa é a tela da Semana do Cliente. Mas é o que o AliExpress me passou. E aqui temos o que então nessa tela? Lá o Queridinhos em Promo, onde você encontra aqui os mais vendidos, até 12x6 juros, frete grátis, do Brasil, mega descontos, big save, choice, achados novos e muito mais. Rolando para baixo já está os mais vendidos aqui, onde você encontra aqui joystick, aqueles minigames retro, tem câmera de segurança. Rolando aqui para baixo tem o Destaques para você, onde você encontra aqui separado por categorias produtos com frete grátis, 12x6 juros, produtos do Brasil e com mega descontos. O do Brasil aqui a vantagem é que ele chega mais rápido na tua casa e também você não tem surpresas com o imposto de importação. E outra vantagem também aqui é o 12x6 juros que é uma coisa que sumiu do AliExpress aí de uns tempos para cá. Mas durante as promoções eles estão sempre liberando aqui o 12x6 juros, afinal eles não querem perder aí os consumidores brasileiros que gostam de comprar em até 12x6 juros. E aqui você encontra o que então? Tem também biquinho de pneu de carro, tem aqui projetor, tem um dronezinho aqui, tem dois minigames aí retro. Rolando mais para baixo está aqui o Compre por Categorias, onde facilita para você que está buscando algum produto em específico. Rolando mais para baixo, já está aqui o Você Vai Amar, separado também por várias categorias para facilitar aí a tua busca no AliExpress. Mas se você tiver logado na tua conta, nesse Você Vai Amar aqui provavelmente vai aparecer produtos relacionados a algo que você já tenha pesquisado dentro do AliExpress. Para mim aqui aparecem esses tipos de produtos porque são o que eu mais busco aqui dentro do AliExpress. Agora sobre os cupons que vão estar disponíveis no dia da promoção, são esses cuponzinhos aqui ó. 15 reais off em compras acima de 150, BRSC15, 35 reais off em compras acima de 300, BRSC35, 100 reais off em compras acima de 850, BRA100, 150 reais off em compras acima de 1.200, BRA150 e 250 reais off em compras acima de 2.000 é o BRA250. Esses cupons e o link da tela da promoção está na descrição aqui do vídeo com uma lista de produtos interessantes para você aproveitar. E quando começa essa promoção, Marshall? Essa promoção começa oficialmente a meia-noite do dia 10 para o dia 11 de setembro e vai até o dia 17 de setembro. Mas a partir do dia 9 de setembro você já pode deixar no carrinho os produtos que te interessam, que o AliExpress normalmente vai dar um descontinho a mais ali nessa sua compra. E como sempre digo em todo vídeo que solto cupons, sempre use nas primeiras horas de início da promoção, porque o AliExpress muitas vezes desativa antes da promoção chegar ao fim esses cupons. Comenta aqui se dessa vez você vai comprar algo nessa promoção ou se vai esperar aí outra promoção para aproveitar. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clique no deles que eu te espero lá. Até mais!